Mãe Maria, já tá em casa, né? Ha 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 ha, meu beck na produção Essa chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Essa sua pússia eu vou me perder, outras belas montes vão me conhecer Essa chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Essa sua pússia eu vou me perder, outras belas montes vão me conhecer Mais importante do anel, mais que uma anja me levou pro céu No pedro tomou a chave do portão, e no paraíso trancou meu coração E vi do momento ela apareceu, boa brilhando o olho sobre o sol Contada pra caralho me enlouqueceu, fez eu me sentir um peixe no anzol Essa chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Nessa sua pússia eu vou me perder, outras belas montes vão me conhecer Essa chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Essa sua pússia eu vou me perder, outras belas montes vão me conhecer Essa chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Nessa sua pússia eu vou me perder, outras belas montes vão me conhecer Essa chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Essa sua pússia eu vou me perder, outras belas montes vão me conhecer Pelo teu gangote eu já comecei, já lá na pista me senti o rei Subiu pelas paredes, galutão fiquei, me chamou por passar passar eu não recusei Pelo teu gangote eu já comecei, já lá na pista me senti o rei Subiu pelas paredes, galutão fiquei, me chamou por passar passar eu não recusei Essa chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Nessa sua pússia eu vou me perder, outras belas montes vão me conhecer Essa chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Essa sua pússia eu vou me perder, outras belas montes vão me conhecer Esse é o chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Essa sua pússia eu vou me perder, outras belas montes vão me conhecer Esse é o chocolate eu vou morder, essa sua bunda vai mexer Essa sua bunda vai mexer, essa sua puça eu vou me perder Tantas melas mortes com me conhecer Essa chocolate eu vou manter, essa sua bunda vai mexer Nessa sua puça eu vou me perder, toca os melas mortes com me conhecer Essa chocolate eu vou manter, essa sua bunda vai mexer Essa sua puça eu vou me perder, tota as melas mortes com me conhecer Dancehall Brasil Na Fashion Style Que tu está aliás